Olá, muito bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é sexta-feira, 31 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. No Dia Mundial Sem Tabaco, um alerta para os perigos do cigarro. A Nel faz leilão para abastecer Roraima e reduzir a dependência da energia da Venezuela. Prazo apertado, Senado deixa para segunda-feira a votação da MP contra fraudes do INSS. É a data limite para a perda da validade. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O desemprego recuou para 12,5% no trimestre encerrado, em abril deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi registrado um percentual de 12,9%. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. Mudando de assunto, a Nel realiza hoje um leilão para melhorar o fornecimento de energia no estado de Roraima. Vamos então até São Paulo, porque o Ricardo Ferrai está acompanhando. Ricardo, bom dia pra você. O que muda com esse leilão? Bom dia, Carla. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. Esse leilão tem por objetivo fazer o suprimento de energia na cidade de Roraima, na cidade de Boa Vista, perdão, capital de Roraima, e outras localidades que estão ali naquelas proximidades. O estado é o único que não está integrado ao sistema interligado nacional e tem a sua energia fornecida principalmente por usinas termoelétricas e também da Venezuela. Por se tratar de um país que atravessa muitas dificuldades, crise econômica e política, os habitantes de Roraima têm experimentado muitos apagões ao longo do tempo. E esse leilão busca, obviamente, acabar com essa situação. Ele acontece aqui na sede da CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e será por meio de pregão eletrônico. No total, 156 empreendimentos estão habilitados para participar deste leilão, que somam 6 gigawatts de capacidade instalada. Podem participar empreendimentos de energia renovável, como, por exemplo, biomassa, eólica, hídrica, solar e também como energia que é gerada a partir de combustíveis fósseis. O início do suprimento deve acontecer em julho de 2021. Serão realizados hoje aqui dois tipos de leilão. No leilão de potência serão leiloados justamente a capacidade instalada, as usinas que serão construídas para fornecer essa energia para o Estado. E depois vem o leilão de energia, que é aquela energia elétrica que efetivamente chegará à casa dos consumidores. Os contratos terão validade de 7 e 15 anos. Carla. Obrigada, Ricardo, pela sua aula, pelas suas explicações. Bom trabalho aí para você. O presidente Jair Bolsonaro viajou agora cedo para Goiânia, onde cumpre a agenda de trabalho. A repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto, tem outras informações para a gente. Oi, Gabriela, bom dia para você. Olá, Carla. Bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro já está em Goiânia. E neste momento ele participa de um café da manhã com representantes do governo de Goiás. Mais tarde, daqui a pouco, ele participa também da 40ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção das Assembleias de Deus. Além do presidente Jair Bolsonaro, também estarão aí neste evento o governador do Estado, Ronaldo Caiado, e o prefeito da cidade, Iris Rezende. Esta é a primeira visita oficial do presidente Bolsonaro ao Estado de Goiás. E o retorno dele à Brasília está previsto para o meio-dia. À tarde, Carla, ele recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. E ontem foi lançada aqui pelo governo uma nova política com foco no desenvolvimento econômico regional. Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão receber a partir de agora uma atenção especial. Vamos assistir à reportagem. Com o desafio de gerar crescimento econômico e qualidade de vida para os brasileiros, a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, pretende promover a capacidade produtiva em áreas menos desenvolvidas do país. O princípio basilar da nova PNDR visa, portanto, aliar competitividade e equidade. O crescimento econômico por si só, apesar de extremamente necessário, não é suficiente para garantir o desenvolvimento, nem tão pouco a redução das desigualdades. Pela primeira vez em 30 anos, o Congresso Nacional discutirá um plano de desenvolvimento regional para a Amazônia, o Centro-Oeste e o Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro destacou que é preciso potencializar as riquezas do Brasil para gerar emprego e renda. Os planos de desenvolvimento regionais possibilitarão a criação de novas oportunidades de desenvolvimento, que resultarão em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da nossa população. O Senado deixou para segunda-feira a votação da medida provisória que combate fraudes no INSS. Isso depois de uma semana de corrida contra o relógio no Congresso para evitar a perda de validade de várias medidas provisórias. Assunto para a nossa Selma Dias. Oi, Selma, bom dia para você. Será que vai dar tempo? Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, teoricamente essa votação está dentro do prazo, mas a pergunta é, vai ter quórum? Porque a gente sabe que na segunda-feira é sempre um dia esvaziado. O presidente Davi Alcolumbre convocou essa sessão e está conversando ali com os líderes para tentar garantir a presença necessária. A ideia é votar a 871, que busca ali combater fraudes no INSS, e a 872, que amplia até 2020 o prazo para o pagamento de gratificações a servidores e empregados cedidos à AGU. Essa correria toda tem uma explicação, é que o Congresso tem até 120 dias para votar essas medidas provisórias. Essa tramitação começa sempre na Câmara, que é a casa iniciadora, e depois o Senado precisa revisar. O problema é que os senadores estão recebendo isso muito em cima da hora, e aí tem que votar a toque de caixa sem debater, e isso tem causado um mal-estar ali entre eles. Agora vou falar um pouquinho de reforma da Previdência. O texto recebeu 277 emendas, 60% delas no dia de ontem. Essas emendas serão debatidas e também votadas na Comissão Especial, e o próprio relator, o deputado Samuel Moreira, pode também acatar essas sugestões, no parecer que deve apresentar até o dia 15. É isso, Carla, eu volto com você. Certo, Selma, muito obrigada, bom final de semana para você. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes relacionadas ao cigarro. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o Marcelo Castilho. Oi, Marcelo, bom dia para você. Qual é a situação do Brasil hoje? Oi, Carla, bom dia para você. Olha, as políticas na área de saúde aqui no país estão conseguindo bons resultados. Nos últimos 12 anos, houve uma redução de 40% no número de fumantes no Brasil, passando de 15,6% em 2006 para 9,3% no ano passado. Ou seja, mais 90% da população que vive nas capitais diz que não tem o hábito de fumar. A pesquisa de vigilância de fatores de risco feita pelo Ministério da Saúde revela alguns dados interessantes. Os homens fumam mais do que as mulheres. A faixa etária com maior número de fumantes é entre 55 e 64 anos. E os menos escolarizados são os que mais usam o cigarro. Para comemorar a data de hoje, o Inca lança a campanha Tabaco e Saúde Pulmonar, com apresentação de novos estudos e debates sobre o assunto. Todos os anos, cerca de 7 milhões de pessoas morrem no mundo devido às doenças decorrentes pelo uso do tabaco. São mais de 50 tipos de doenças provocadas pelo cigarro. Aqui no Brasil, por dia, 428 habitantes perdem a vida por causa do cigarro, ou seja, uma morte a cada 4 minutos. Doenças do coração, pulmão, derrame cerebral e problemas de circulação são os males provocados pelo hábito de fumar. Por isso, a importância de campanhas esclarecendo a população dos males que o tabaco faz. Não é isso, Carla? É isso aí. Muito obrigada. Está dado o recado, então. Obrigada. Bom final de semana e também bom trabalho aí para você. As políticas públicas de combate à AIDS no Brasil, que há 23 anos garantem o tratamento de graça pelo SUS, têm aumentado a qualidade e o tempo de vida dos pacientes. Veja na reportagem. O Brasil mais que dobrou o tempo de sobrevida de pessoas com AIDS é o que aponta um estudo financiado pelo Ministério da Saúde. Entre 2003 e 2007, já com oferta de medicamentos, 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas com AIDS tiveram sobrevida superior a 12 anos. Em 1996, antes da estratégia de combate ao HIV e AIDS, a sobrevida desse público com a doença era de apenas 5 anos. Cristiano é presidente de uma ONG de assistência aos portadores de HIV e AIDS. Ele é soropositivo e diz que houve avanços no tratamento da doença, mas lendo que prevenir ainda é melhor. A gente não pode aproveitar esses dados positivos e se acomodar e achar que está tudo bem. Viver com AIDS não é fácil. Além da distribuição de coquetéis para o tratamento da AIDS, o Brasil também investe cada vez mais na melhoria do diagnóstico com ampliação do acesso à testagem. A ideia é reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Atualmente, estima-se que mais de 860 mil pessoas vivam com o vírus HIV no Brasil. Quanto mais cedo você fizer diagnóstico, quanto mais cedo você iniciar tratamento, quanto mais regular nesse medicamento você for, menor a chance de você evoluir para a AIDS e com isso você ter efeitos adversos dessa doença. E agora a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Fim de semana está chegando, né? Então vamos ao nosso mapa? Olha só, em Rio Branco nós temos o céu parcialmente nublado. Em Fortaleza, pancadas de chuva. Em Brasília, predomínio de sol. Em São Paulo, pancadas de chuva, só que na parte da tarde. E em Porto Alegre, chuvas ao longo do dia. Vamos agora às temperaturas mínimas e máximas. Em Belém, mínima de 24, máxima de 32 graus, 80% de possibilidade de chuva. Cuiabá, mínima de 22, máxima de 34 graus. Nós temos 5% de possibilidade de chuva. E Florianópolis, mínima de 18, máxima de 22 graus, com 90% de possibilidade de chuva. Terminam hoje as inscrições para o INSEJA. O exame mede as competências e habilidades de jovens e adultos que não conseguiram concluir o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. As provas serão realizadas no dia 25 de agosto. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no sistema INSEJA. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. A cachaça é produzida em mais de 800 municípios brasileiros e gera 600 mil empregos. Dados como esses foram reunidos pela primeira vez no anuário da cachaça. Ela tem quase 500 anos de história, genuinamente brasileira. E para quem entende e gosta, beber a cachaça é um enorme prazer. O aniversário da minha mãe já é certo reunir a turma para uma cachaçinha. A cachaça é produzida em mais de 800 municípios brasileiros, em especial na região sudeste. Além de ser uma arte, fazer a bebida gera mais de 600 mil empregos e ajuda a movimentar a economia do país. Os números estão no anuário da cachaça. Lançado esta semana em Brasília. O levantamento classifica as bebidas por categorias de produção, envelhecimento e grau alcoólico. Também faz a distinção entre cachaça e aguardente e define aromas e sabores. Essa é a primeira vez que são lançados dados oficiais e atualizados sobre o mercado da cachaça no Brasil. Informações que podem servir para aprimorar o setor. Com esses dados, com essas informações, torna-se possível a construção de políticas públicas para o setor. Tradicionalmente, a cachaça tem uma característica muito informal. A gente tem muitos estabelecimentos não registrados. Esses que a gente diz que são os informais. Esta cachaçaria no interior de Goiás já está na oitava geração. Os produtos são orgânicos e o local atrai turistas que querem conhecer o processo de produção e também degustar cachaçinhas de qualidade. Hoje a cachaça compete com o uísque ou qualquer outra bebida nobre. A cachaça hoje é uma bebida nova. E antes de encerrar, uma correção. Na quarta-feira, demos aqui no Brasil em Dia a notícia de que estava ocorrendo nesta semana, no Rio de Janeiro, mais uma edição do Feirão da Caixa do Minha Casa Minha Vida. A gente pede desculpas, a informação está errada, o feirão, na verdade, tem a participação de outros bancos e não é organizado pela Caixa Econômica Federal. Por hoje é só. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Um excelente final de semana e até segunda. Tchau! 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 Tchau!